Música Olá, bem-vindos ao Great Britain! Estou aqui agora na Embaixada do Reino Unido em Brasília em uma festa de comemoração à coroação do rei Charles como rei da Inglaterra. A festa no Reino Unido acontece no dia 6 de maio, mas aqui eles anteciparam, como em todas as embaixadas pelo mundo, estão fazendo essas festas maravilhosas e eu convido você para acompanhar essas imagens aí comigo. Muito obrigada! Música A Embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Alcac, recebeu na residência oficial em Brasília convidados para celebrar a coroação do rei Charles III, que acontece em Londres no dia 6 de maio de 2023. A cerimônia acontecerá na Abadia de Westminster. A temática para comemoração na Embaixada Britânica foi escolhida porque o meio ambiente é um dos temas de preocupação do rei. Ele já esteve quatro vezes no Brasil e, em duas delas, fez questão de ir à Amazônia. Durante o seu discurso, a embaixadora parabenizou o presidente Lula e enfatizou as boas relações com o Brasil. O grande evento demonstra também o respeito dos britânicos pelo Brasil, já que foram recebidos cerca de 500 convidados, entre eles políticos, jornalistas e pessoas influentes da sociedade brasileira. Música Em Londres, a festa promete muita música, muitos visitantes e muita alegria durante a coroação do rei Charles e da rainha consorte Camila. Música Esta noite é uma celebração. Nós reunimos para celebrar a coroação do rei Charles III, um homem que chega ao trono com uma vida inteira de serviço público. Na noite de hoje, gostaria de convidar vocês a celebrarmos quatro temas que são carros ao rei. Primeiro, comunidade. O rei Charles é o rei das quatro nações do Reino Unido, chefe do Estado de 14 outros reinos da Commonwealth, representados aqui hoje por Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Chefe de toda a grande família de Commonwealth também. Então, bem-vindos a todos. A rainha Elizabeth II foi a monarca que mais viajou, tendo feito quase 300 viagens a exterior durante seu reinado. Mesmo antes da sua exceção, o rei já tem mais de 100 viagens em seu currículo. O rei tem dedicado a sua vida no serviço público, procurando aproximar as pessoas e criar um ambiente propócio para diálogo e entendimento entre as diferentes comunidades. Ele tem procurado dar voz àquelas que não sempre são ouvidas. Aqui no Brasil, ele tem apoiado ativamente a proteção dos conhecimentos tradicionais e os direitos das comunidades originais também, respeitando a contribuição dessas comunidades para a ciência, a cultura, a economia e o meio ambiente. Juventude, o rei acredita que devemos garantir que todos tenham a oportunidade de atingir seu potencial, independente de quem seja ou de onde venha. Ele fundou The Prince's Trust em 1963 para ajudar jovens de 11 a 30 anos, desempregados ou com dificuldades na escola, a transformarem as suas vidas. O Trust já ajudou mais de um milhão de jovens desde que foi fundado. Diversidade O Reino Unido é hoje um dos países mais culturais do mundo. Nas palavras do rei, somos uma comunidade de comunidades. Então, eu queria fazer um brinde ao presidente Lula. Desejo-lhe todo o sucesso e a sua majestade por um longo reinado. God Save the King! O Reino Unido é hoje um dos países mais culturais do mundo. Embaixadora, conta pra gente, por favor, o que você acha que são os planos, quais são os planos do rei Charles para este novo reinado que se inicia no dia 6 de maio? Então, good evening, first of all. Então, eu acho que o rei Charles, ele está muito ligado com os assuntos do mudança climática, biodiversidade, povos originais também. Eu acho que durante o seu reinado, ele vai ficar muito ligado com esse assunto. Ele não vai deixar esse assunto, porque é parte dele, da correção. Ele tem essa ligação com o Brasil, com esse assunto. Ele já visitou quatro vezes e ele já falou com o presidente Lula sobre esse assunto e como o Reino Unido pode ajudar. Então, eu acho que nós estamos realmente ligados com o compromisso do governo do Brasil e o rei Charles está muito pronto para ajudar também. Muito obrigada. E o que a senhora acha que o povo do Reino Unido hoje espera desta data tão especial que vai acontecer no dia 6? They expect a massive party. Então, ele está esperando uma festão, porque realmente, nem se não aconteceu, minha vida não vai acontecer, provavelmente na vida das minhas crianças. Então, estamos esperando para um reinado muito longo para o nosso rei. Eu acho que o que eu vi e tem muita animação, pessoas muito jovens, mais velhas. Então, esse é o momento que nós estamos muito fiel. Então, eu vou voltar para o Reino Unido para participar com a visita do presidente Lula, mas também porque eu queria aproveitar das festas com minhas crianças. Porque eu acho que esse é realmente um momento histórico para o nosso país. E eu queria agradecer a todos aqui hoje à noite para compartilhar com nós. Eu que agradeço pelo convite, realmente acho que é um momento histórico e desejo boa viagem com o presidente Lula até o Reino Unido. Obrigada, embaixadora. Eu falo agora aqui com o senador Humberto Costa, que é um senador do PT. Como vocês puderam assistir, mais cedo a embaixadora cumprimentou o presidente Lula. E vamos ouvir o que o senador tem a dizer sobre as relações entre o Brasil e o Reino Unido. Eu acho que as relações Brasil-Reino Unido, elas tendem a se aprofundar. São muito promissoras as oportunidades, possibilidades de entendimento, tanto no nível cultural quanto do ponto de vista econômico, particularmente nesse momento onde há no mundo toda uma preocupação com a transição energética, com a preservação do meio ambiente e politicamente também, porque são dois países que defendem a democracia. E aqui no Brasil é muito importante que nós possamos estar permanentemente reforçando esse compromisso do nosso país. Obrigada, senadora. Em nome de todos os jornalistas que eu conheço, eu torço para que as fake news caiam de vez no Brasil, que tudo aqui melhore daqui para frente. Muito obrigada. Muito obrigada. Ambassadora, obrigado por estar aqui comigo no meu programa Mundo Diplomático hoje. O que é a importância dessa coronação do King Charles para a Nova Zelândia, em seu país? Boa pergunta. Porque o King Charles é o reino do Reino Unido, ele também é o reino da Nova Zelândia, e a Austrália, e o Canadá, e o Comunidade. Então, isso significa que ele é o nosso novo Head de Estado. E nós tivemos o mesmo Head de Estado por 70 anos, a Queen. E a maioria da nossa geração agora tem um novo Head de Estado. Então, é uma oportunidade de uma vez em uma vida para celebrar um novo Head do Reino Unido e da Nova Zelândia. E tudo que acontece com isso. As leis, a cultura e as pessoas. E nós estamos muito felizes de ter esse maravilhoso novo King da Nova Zelândia. Obrigado, senhor. Obrigado muito. Eu estou muito feliz que eu morava no Reino Unido também. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi inglês lá. Você é o inglês de Exato. Obrigada. Eu vou falar mais ou menos em português, mas não sei se eu for uma entrevista. Fala muito bem em português. Muito obrigada pela entrevista, embaixador. Nos vejamos em breve. Obrigado. 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 Obrigado.